Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? 10 pontos, 10 fatos, 10 narrativas, 10 teorias, 10 o que vocês quiserem sobre Atlético e Botafogo. Jogo muito importante para o Atlético, tentando se manter na parte de cima da tabela e a gente vai tentar dissecar tudo que envolve esse confronto. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, aquela moralzinha de sempre e óbvio, trazer aqui para vocês, para vocês não terem trabalho nenhum. QR Code da KTO, só apontar a câmera do seu celular e óbvio, a partir do momento que você faz o cadastro tem um lugarzinho ali para você botar o cupom, bota o cupom 3 pontos e você pode ganhar 20% de freebet só botar o cupom, botou o cupom e ganhou 20% do seu primeiro depósito, pode ser até 100 reais, vale muito a pena. Valeu pessoal? Vamos lá, vamos começar. Número 1, é jogo para a Cuca ser o craque do time. O que eu quero dizer com isso? 800 mil reais por mês, talvez no futebol brasileiro o personagem mais vencedor que o Atlético tem hoje no seu departamento de futebol. Vamos botar assim, Cuca em muitos momentos foi criticado, em outros momentos conseguiu fazer o Atlético competir até mais que o imaginado. Esse jogo contra o Botafogo, para mim, é mais uma oportunidade para a gente ter o Cuca como craque do time tirando coelhos da cartola, porque a gente não gosta quando o jogador tira coelhos da cartola, a gente não gosta quando o jogador faz além do esperado. É exatamente isso que eu espero do Cuca em um jogo como o jogo de hoje. Espero que o Cuca consiga, através da sua capacidade analítica, através da sua capacidade como treinador criar uma armadilha, fugir do óbvio, para que o Atlético possa ganhar o jogo. Então, uma esperança muito grande que hoje possa ser um dia que o Cuca seja um técnico craque, um técnico que tira esse coelho da cartola, um técnico que fuja do óbvio, que busque algo de diferente. Valeu pessoal? Número 2. O melhor Atlético de 2024 até agora é o Atlético dos Confrontos Diretos. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Flamengo, Palmeiras e Internacional. Os principais confrontos que o Atlético teve até aqui na temporada. E todos foram os jogos onde o Atlético não só conseguiu bons resultados, mas como foram jogos assim que o Atlético, pelo menos, teve um nível de disputa muito alto. Então, no final das contas, é mais um jogo que eu desejo que o Atlético consiga ter esse nível de disputa alto. É mais um jogo que eu quero ver essa melhor versão do Atlético na temporada, como eu vi em outras partidas. O jogo contra o Botafogo também é um jogo muito importante, também é um jogo contra um adversário muito relevante. Então, apresentar o que a gente apresentou nesses jogos, que foram jogos fundamentais para construir essa primeira boa... Essa primeira campanha do Atlético nesse primeiro momento, né? Isso que eu quero dizer. Foi, assim... É muito importante pontuar contra essas equipes e pontuar contra o Botafogo vai ser fundamental também. Número 3, último jogo contra o Flamengo, deixou claro que o Madson não pode ser titular do Atlético. Não tem nem muito o que falar, gente. Último jogo contra o Flamengo, a gente tinha uma avenida pela lateral direita. A gente tinha um setor extremamente vulnerabilizado pela falta de capacidade do Madson de proteger o setor dele, de fazer os encaixes de marcação. Eu não quero sofrer o que eu sofri contra o Flamengo, contra o Botafogo, porque o Madson não dá conta de ser um lateral minimamente confiável. Um jogador com nível aquém do que o Atlético precisa para aquele setor e do que o Atlético precisa para o seu elenco como um todo. Número 4, Kaique Rocha vem bem. Se você pegar as estatísticas do Kaique Rocha, um desses sites, Sofascore, Footstats, fez um post mostrando que o Kaique, em questão de estatística, nesse começo de campeonato brasileiro, ele supera basicamente todos os zagueiros do campeonato, com estatísticas ali de 75%, 80%, em basicamente todos os critérios ali, né? Jogo pelo alto, jogo por baixo. Então é inegável que o Kaique Rocha vem bem. Mas ele está abusando do direito de errar. Danúbio, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo. É uma sequência onde o Kaique faz até bons jogos. É uma sequência onde o Kaique entrega boas partidas, partidas consistentes, mas não consegue tirar nota 10. Ele precisa tirar nota 10. Não tem mais chance de errar. Ultrapassou o limite. Beleza, Kaique Rocha? Beleza. Número 5, Lucas Esquivel precisa de companhia pelo lado esquerdo do Atlético. Lucas Esquivel, que é, pra mim, um dos jogadores mais criativos, é uma das principais armas ofensivas do Atlético, ele não pode jogar tão sozinho como jogou contra o Flamengo. Ele sozinho, obviamente, vai criar menos do que alguém do lado dele ali o ajudando pra ser a peça que ele já mostrou que tem total condição de ser um lateral criativo, um lateral de volume ofensivo, um lateral que tem capacidade de construir gols, construir boas jogadas. Então acho que nesse jogo contra o Botafogo, o caminho do Atlético é muito por esse lado esquerdo, com o Esquivel e com o Coelho de mais à frente dobrando junto com ele, sabe? Número 6, o Atlético precisa contar com o Fernandinho, mas não só com o Fernandinho. E eu precisava chamar a atenção disso, porque eu tô achando que a Fernandinho Dependência tá ultrapassando um limite razoável, que é a Fernandinho Dependência virando uma Fernandinho Sobrecarga. Eu não tenho problema de entender que o Fernandinho é peça central do time do Atlético. Eu não tenho problema de entender que o time do Atlético precisa o Fernandinho. Mas não pode ser só Fernandinho, só Fernandinho, só Fernandinho. No jogo contra o Flamengo, mais uma vez, eu senti em muitos momentos um Fernandinho sobrecarregado pro jogo do Atlético acontecer. O Atlético tem outras armas, o Atlético tem um camisa 10 de muita qualidade no banco, então acho que tá na hora da gente refletir um pouquinho sobre o peso que o Fernandinho vem tendo nas costas. Vamos pro número 7 agora, que é o seguinte. Christian vem sendo um motorzinho que o Kuka procurava no meio-campo do Atlético. Vem sendo um jogador que o Kuka costuma ter nos times dele, né? O Pituca no Santos, o Zarate no Galo, e eu não tô nem comparando o nível. Mas o jogador que transita muito bem entre o jogo sem bola, entre esse jogo competitivo de encaixe de disputa e o jogo com bola. O Christian vem sendo um jogador taticamente muito obediente pro jogo que o Kuka deseja, e o Christian também vem sendo uma peça fundamental no sentido de ser um jogador com capacidade de construir, né? Já que a gente viu o Christian contra o Criciúma, construindo o segundo gol num belo lançamento, botando o Madson na cara do gol contra o Flamengo. Poderia ter botado uma estreia na cara do gol contra o Flamengo também, se não fosse ali um detalhe. Então, assim, o Christian vem flutuando entre jogo sem bola e jogo com bola, e vem ganhando cada vez mais importância num setor tão relevante quanto meio-campo do Atlético, até pensando nesse cenário, né? De sobrecarregar menos o Fernandinho, um jogador com mais capacidade de construção ali ao lado do Fernandinho. Número 8, o Atlético mais perde do que ganha quando o Bruno Zappelli não tá em campo. A gente vem falando que o Atlético é um time que precisa de um pouquinho mais de qualidade, o Atlético é um time que precisa de jogadores que saibam criar jogadas. Eu acho que o Bruno Zappelli no banco de reservas é um desperdício. Você pode perder um pouco numa pressão ali na saída de bola do adversário e tudo mais? Até pode. Mas eu acho que é a única situação que o Bruno Zappelli não entrega o que o torcedor do Atlético quer. Na construção de jogadas, na criação de jogadas, o Bruno Zappelli é incrível. Tanto que é o jogador que menos precisa de tempo pra criar uma jogada no Campeonato Brasileiro. Então, acho que a gente tá desperdiçando um talento ou subutilizando um talento. Espero que tenha uma minutagem maior contra o Botafogo do que teve contra o Flamengo. Número 9, a estratégia do técnico Kuka depende de uma grande noite de Thomas Quaid, porque o Thomas Quaid é exatamente o personagem que viabiliza o modelo de jogo do Kuka, né? A gente, durante muito tempo, botou o Thomas Quaid como um bagre, como um jogador que não devia estar ali, mas no final das contas, o técnico mais caro da história do Atlético precisa do Quaid pra fazer o modelo dele funcionar, o esquema funcionar, por ser o Quaid o único ponto agudo de um contra um de capacidade de profundidade que o Atlético tem. Assim, o Julimar não entrega, o Kaique Paquetá muito novo, então sobra pro Quaid, o Quaid contra o Palmeiras foi muito bem nesse sentido de dar profundidade ao jogo, o Quaid contra o Palmeiras foi muito bem nesse sentido de, cara, dar a bola em mim que eu vou partir pra cima, e não só contra o Palmeiras, contra o Criciúma, contra o Flamengo, então vai ser mais um jogo que pro jogo de transição do técnico Kuka acontecer, pro jogo do Atlético acontecer, passa muito por Tome Kuit. E pra terminar, Maestriani vai encarar uma zaga muito mais provável dele fazer a diferença, né? Contra o Flamengo, ele encarou basicamente todos os melhores zagueiros do futebol brasileiro ali. Contra o Flamengo, foi Léo Ortiz, foi Léo Pereira, foi Fabrício Bruno, foi Davi Luiz, e agora eu tô ansioso pra esse encontro, Maestriani-Lucas Halter, porque o Maestriani é um jogador muito malandro dentro da área, né? Um jogador muito ágil dentro da área, e no final das contas, quando você tem ali esse atacante que só precisa que a bola chegue até ele, porque ele mesmo se desmarca dentro da área, ele se desvencilha e ainda é um grande finalizador. É tudo que o treinador quer, é tudo que o time precisa. Então, acho que o Maestriani pode voltar a fazer a diferença assim como foi contra o Criciúma, contra o time do Botafogo. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.